a galera tudo bem com vocês comigo tudo na santa paz de deus curte aqui um pouco do dia a dia com vaqueiro vaqueiro charles peço pra se você não é inscrito no canal inscreva-se e não esqueça e não esqueça de de ativar o sininho para receber as notificações que o vaqueiro agradece e aí galera beleza tudo bem com vocês comigo bem graças a deus e aí Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.